Beleza E ai, tudo beleza com vocês? Tudo bem? Aqui é o Kwik O Kwik É, o Kwik Gamer O cara que só joga em jogo indie, a maioria Aqui é o que roda no meu notebook Hoje eu tô com um jogo aqui chamado Aguelos, cara Que é um jogo aí que Particularmente é baseado num jogo muito famoso do Wonder Boy Que é um joguinho, pra quem nunca jogou, cara É um joguinho de plataforma muito foda, muito da hora Eu olhei as screens dele lá na internet Parecia ser bem da hora, então Chegou a hora de conferir, né? Vamos dar um start aqui, eu não joguei ainda Partiu Tá, ele só anda no analógico aqui Bolinha bate Quadrado pula Tá, ele só anda no analógico aqui Apé a hora de conferir, vai Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa ponteira ai Essa ai já tava ligado já que eu ia aprender Agora eu posso botar aquela parte não ai Que era aqui né Continua o jogo Essa foi a erva, mas agora eu acho que ela é um pouco E agora você pode botar uma ficha Ah, isso é um monte de ar, mas eu acho que é um monte de ar O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu aprendi a furar as pedras para baixo. Tchau, tchau. Eu vou dar uma gravada até aqui, né, por enquanto, porque pra mim tá bom por aqui, mas se eu achar alguma partinha da hora, um chefão, uma coisa, eu posso tentar, né. Vamos tentar, por que não, agora? Vamos ver a melão com vermelha. Por que sim, né, não custa nada. Eu vejo uma corte de uma caverna aberta na floresta. Pode crer, mano. Puta dica louca. Meu coração continua aberto. Eu posso aceitar isso? E meu coração continua aberto. O caminho não é pra cá, por que eu não tenho um salto tão, um pulo tão alto. Antes de eu voltar pra lá, eu vou voltar pra dentro do castelo, porque tinha outra porta pra cá. Valeu. Vou voltar aqui. E se eu for reto aqui, sai fora. E se eu for pra esquerda, eu vou pra direita, pra esquerda e tal. Ah, tá. Beleza. Bem louco. Ahn... Ou tinha uma porta pra lá, né. Ou tinha uma porta pra cá também. Eu não lembro, agora eu esqueci. Tá bom, aqui, tipo, você pode ir e voltar toda hora. Não é bom pra mim, não. Não, tá bom. Ah, não é preciso de tudo essas moéras. Vagabundo. Eu não esqueci. Por que esse cara joga essas paradas aí? Arrumar. Ah, já vim aqui, já. Mano, eu voltei lá na minha casa, velho. Que burro. Eu dormi na cama. Ele não vai dormir. Ué, eu vou deixando por aqui, então... Qualquer coisa, eu dou um corte aqui. E a gente vai pra parte que eu achei, tá ligado? Vamos dar um banco que vocês estão ligados. Vamos lá.